Bom dia amigos, tô aqui em casa aqui filmando no celular mesmo, mas pra mostrar pra vocês o resultado de uma chuva forte de gelo que deu ontem. Olha só o que aconteceu com as folhas da uva. Olha só. Isso sem contar o tanto que eu já recolhi do chão, já enchi sacos aqui. Praticamente não ficou uma folha inteira. Aí é por isso que o Sérgio às vezes fala, pra você não tirar todos os netos, deixar os netos crescerem um pouco, porque numa situação dessa, perde tudo. Vamos mostrar mais folhas ali. Você pode pensar que não, mas a folha é muito importante porque ela capita, vamos dizer assim, a luz solar e transforma isso em energia pra planta. Como se fosse um fertilizante, alguma coisa. Então a folha é muito importante nesse metabolismo. Se você perde ela, ó. Se você perde toda ela agora, como que ela vai fazer essa função? Olha só. Tudo arrebentado. Nossa. Tudo arrebentado. Não sobeu uma inteira. Então aí você vê a importância às vezes do telhado do Vaer, né, que ele fez, por exemplo, nas uvas. Então uma chuva de pedra já evita que aconteça esse efeito aqui de destruição, vamos dizer. Eu tenho alguns pés de uvas aqui, mas você imagina um produtor que toma uma chuva dessa de gelo que nem aconteceu aqui em São Paulo. Perdeu, praticamente perdeu a uva do meio do ano e vai se sentir no final do ano, com certeza. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui você pode ver, ó. A uva minha que tá coberta, com esse pedaço aqui, ó, não aconteceu nada. Por quê? Porque ela tá coberta. Sei que é uma coisa improvisada, mas a folha se salvou da chuva completamente. Já que tá no espaço aberto, não sobrou nem os netos. Arrebentou tudo mesmo. Então daqui pra frente o que eu vou fazer? Ó, quebrou galhos, olha. Daqui pra frente eu não corto uma folha mais aqui. Tudo que vem é lucro. Então, toda a brotação, toda a folhagem que venha no pé de uva agora é lucro. Então vai se manter aqui pra tentar restabelecer essa energia que foi perdida. O que você tem que fazer agora é assim, que nem, ó, essa aqui tá coberta, olha. Então a folha dela tá impecável, porque não tomou essa chuva. Olha só, então tá impecável. Mas já lá embaixo, o pé de mamão, o pé de uva, não sobeu nada. Então agora os netos, que são esses galhos aqui, você vai manter. Então se aconteceu isso no seu pé de uva, você deixa agora, deixa crescer tudo. Deixa crescer tudo, não tira folha nenhuma, não tira nada. Tá bom? Vamos ver ali embaixo. Olha só a situação aqui das folhas, como é que ficou. Olha só o quintal. Olha só as folhas ali do pé de mamão, pé de uva. Aqui embaixo, olha. Até aqui, olha. Olha a situação. Tico, você tá doido aí, é? Olha o que aconteceu com a folha. Vocês estão vendo aqui, olha só. Espedaçou a folha. E aqui no mesmo quintal, você viu, tem orquídeas, tem outras flores, tem as frutas. Então, tudo arrebentado, olha só aqui, ó. Olha a folha, só sacaram. Olha aqui. Então assim, olha a folha. Pelo menos assim, eu já vi chuvas de gelo por aqui, mas pra destruir assim, não tinha visto não. Olha só a situação aqui. Olha, arrebentou tudo a couve. Chegou a quebrar. Então assim, a gente pensa nas flores, em tudo, olha. Pelo menos a orquídea, acho que ela tem uma folha mais resistente. Mas sentiu. Agora é recolher essas folhas todas aqui, né? Mas assim, é... Que as plantas sentem isso aí, não tem como dizer que não. Olha só aqui, ó. A chuva de gelo foi forte, foi forte mesmo. Pra dar uma sacudida mesmo. Dá uma sacudida mesmo. Olha, você pode ver aqui, ó, as folhas. Olha como é que estão, ó. Em geral, não tem uma folha aqui que não... Ó. Como eu disse, isso aqui vai fazer falta. Olha lá. É, isso aí é que eu não te disse. Aí volta a dizer, às vezes, que nem o Vaê que fez a cobertura de telhado. Então se você pode, com certeza ajuda. Sei que é um custo alto, mas você imagina se eu tivesse a cobertura aqui. E é arrebentado todas as uvas, as folhas. Será que mesmo assim é... É muita coisa. Só o que ficou coberto ali, que se salvou as uvas ali no terraço. E nos esquece de curtir o vídeo. E deixe seu comentário se aconteceu também na sua região. Tchau. 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 Tchau.